Qual é o seu jogo favorito de Mega Drive? Responde pra mim agora nos comentários. Eu venho mostrar pra vocês os 5 melhores jogos de Mega Drive que são simplesmente indispensáveis e você precisa conhecer. Em quinto lugar, Rocket Knight Adventure 1 para Mega Drive. Lançado pela Konami, esse jogo é um jogo simplesmente incrível. Ele é rico em detalhes, as suas telas tem um visual muito carismático, o seu personagem principal, nada mais é que o mascote oficial da Konami. Meio que ele não vingou muito durante os anos e a série acabou ficando esquecida. Mas o jogo traz diferentes maneiras de ser jogado. Telas tanto na horizontal, na vertical, puzzles, mestres incríveis. É um game que simplesmente, sem palavras pra dizer, esse jogo é simplesmente sensacional. Vale muito a pena conhecer ele. Ele não chega a ser muito grande, mas ele é muito desafiador. Ele tem uma dificuldade um pouco moderada e claro, você vai se emocionar em conhecer esse game. E ele também teve uma sequência chamada de Rocket Knight Adventure 2 Sparked. Vale a pena também conhecer. Em quarto lugar, conheça agora o jogo Pulseman para Mega Drive. O jogo Pulseman é um jogo exclusivo do Mega Drive, lançado apenas no Japão. Ele também saiu para o serviço americano X-Bandie, do Sega Genesis. Vale ressaltar que esse jogo foi produzido pelos mesmos criadores de Pokémon. Então é um jogo simplesmente incrível. Nele você vai encontrar diversos cenários muito coloridos, uma gameplay simplesmente fantástica, várias maneiras de se jogar com o personagem. Sobre os seus comandos, ele tem uns comandos bem simples, mas uma jogabilidade muito desafiadora. Não se enganem achando que esse jogo é um jogo fácil. Mas é um jogo muito bonito. Ele entrega transparência, paralaxe e outros efeitos que o Mega Drive proporciona. Nele você vai encontrar diferentes mestres e uma gameplay simplesmente fantástica e incrível para o poderoso Mega Drive. Responde para mim, vocês estão gostando desse novo formato de vídeo aqui do canal do colecionador? Põe para mim no comentário que eu vou deixar um coraçãozinho. Claro, se você é novo aqui no canal do colecionador, já se inscreva, deixe o seu like, pois isso me ajuda demais. Se você quiser colaborar de alguma outra forma, considere se tornar um membro do canal ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, é só se você quiser. Em terceiro lugar, dispensa até comentários. Pega a visão dessa ceninha. Alien Soldier dispensa qualquer tipo de comentário negativo. Lançado em 1995 pela Trezor, é um jogo que impressiona em diferentes detalhes. Tanto na parte visual como na parte de áudio, o Alien Soldier é um jogo que não peca em praticamente nada. O jogo é uma proposta simplesmente rica e tentadora para você que é amante de Mega Drive. Contendo 25 fases e diferentes boss, Alien Soldier entrega uma gameplay diferenciada, onde você tem várias maneiras de se jogar com o personagem principal. Uma das coisas que eu também gosto de citar é a forma e as maneiras que você tem para matar os mestres. Você tem seis tiros diferentes e ao longo da gameplay você pode usar quatro tiros. Cada tiro mata um mestre diferente com uma certa facilidade. Lembra muito uma pegada de Mega Man X. Mas não se engane, Alien Soldier é um jogo simplesmente riquíssimo em detalhes e dispensa qualquer comentário negativo. Ah, e eu já vou deixar aqui para vocês uma curiosidade sobre o Alien Soldier. Recentemente saiu os códigos de Game Genie que incrementam os mestres que não foram utilizados na versão final do game. Em segundo lugar, eu trago para vocês o jogo Contra Heart Corps do Mega Drive. Lançado em 1994 pela Konami, Contra Heart Corps, ele surpreende jogadores tanto da época como dos dias atuais. Esse game tem uma proposta simplesmente incrível, tem diversas e diversas telas. A cada fase que você passa, uma nova emoção está ao seu caminho. E isso você pode conferir pelos insanos e diferentes mestres que esse game proporciona. Uma das fases que impressiona demais é essa daí do robô tentando parar um trem. Esse game tem muita coisa boa. Eu poderia ficar falando dele até amanhã para vocês, mas eu prefiro que vocês joguem ele. Para você que já conhece esse game, eu recomendo você jogar a versão europeia, que no lugar dos humanos você vai jogar com os robôs. E os tiros deles também são diferenciados. Isso proporciona uma nova sensação, uma nova alegria para quem já conhece a franquia. A sua experiência com esse game nunca vai ser a mesma, porque o jogo em si só, ele possui seis finais diferentes. E isso contribui demais para o fator replay de você querer jogar o jogo novamente. É uma das maiores e melhores indicações aqui do canal do U Colecionador. E eu já vou fazer uma pergunta para você. Você já se inscreveu no canal do Colecionador? Já deixou o seu like? Então compartilhe esse vídeo, Borracho, porque só assim você vai me ajudar. Claro, deixa uma outra pergunta. Você, quer que eu faça um top 5 melhores jogos de luta ou de RPG? Põe no comentário. Então, em primeiro lugar, Goonstar Heroes para Mega Drive. Lançado em 1993, Goonstar Heroes para Mega Drive é simplesmente um dos melhores jogos do console, pois o game tem começo, meio e fim. Não que os outros jogos citados nessa lista também não tivessem começo, meio e fim, mas o Goonstar Heroes se destaca pela riqueza de detalhe, pelo carinho colocado ali na produção do game. E vale ressaltar que nessa época, exatamente, a Treasure, que é a Tesouro, ela se formou numa divisão de ex-integrantes da Konami. E esse foi o primeiro game lançado pela indústria, que já chegou arregaçando e mostrando para o mundo como que se faz um jogo divertido. Goonstar Heroes tem diferentes fases, vários mestres muito legais. A sua jogabilidade é simplesmente incrível e insana. Vale ressaltar uma das suas melhores telas. Eu vou deixar aqui a tela do carrinho para vocês darem uma olhada. E uma tela que é muito especial para mim, para quem curte navinha na veia, vai se identificar bastante com essa tela do espaço. Uma das coisas que eu gosto de ressaltar é que o Goonstar Heroes entrega uma imersão de jogo simplesmente incrível, sensacional e completa. Tanto para quem está jogando, como para quem está assistindo. O jogo é repleto de minigames, fases e mestres muito criativos. Isso traz uma atmosfera para o jogo sensacional. A sua gameplay é simplesmente insana, de acordo com o level de dificuldade que você escolhe no game. Se você escolher o modo Expert, você terá mais inimigos e mais mestres ao longo do decorrer da sua campanha. Vale ressaltar que esse jogo é um jogo simplesmente incrível e compensa demais você conhecer. Goonstar Heroes é uma das melhores e maiores indicações aqui do canal do O Colecionador. E se você gostou desse novo visual aqui do canal do Colecionador, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos, veja os últimos vídeos, os cards estão na tela, um salve especial para todos os membros, nível 1, 2 e 3 e os apoiadores com o Pix dessa semana. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!